Confira agora a primeira edição do GPTW, melhores empresas para trabalhar aqui na Paraíba. E a Rede Tambaú de Comunicação foi a grande parceira deste evento. Confira! Nosso quadro Bem Viver de hoje, diretamente da Fê Comércio e João Pessoa, onde está acontecendo um evento fantástico, gente. As melhores empresas para trabalhar na Paraíba. Na verdade, ele é um evento originário da Great Place to Work, que é um evento nacional. Aqui ao meu lado a Caroline, ela é diretora de marketing e vai contar para a minha satisfação de estar aqui hoje. Sim, pela primeira vez a gente traz esse estudo para o estado da Paraíba. É um estudo que a gente faz no Brasil e em mais 50 países ao redor do mundo. E a mesma metodologia que a gente utilizou nos outros países, a gente trouxe aqui para o estado para apurar quais são as melhores empresas para trabalhar aqui no estado. Demorou a chegada dessa premiação? Sim, a gente está aí já há mais de dois anos estudando como trazer. E, enfim, a gente conseguiu, tivemos a aceitação aqui das empresas paraibanas. E é com muito orgulho e muito prazer que hoje a gente vai destacar as melhores empresas para trabalhar no estado. E a gente sabe que é um círculo virtuoso e que esse movimento só tende a crescer. Paraíba agradece, João Pessoa agradece. É isso, eu vou dar mais uma circulada que o evento está muito bom, mas eu volto já já. E a gente vai dar mais uma circulada. Angela Medeiros, da ABRH Paraíba, é uma das, como se diz, responsáveis para o evento desse porte aqui no estado. Como é que é para você estar aqui hoje, Angela? A BRH Paraíba é parceira do GPTW em vários estados. E nós estamos aqui hoje muito felizes em ver essas empresas que fazem parte do nosso pool de associados. E são empresas que fazem a diferença no nosso estado, que trazem os colaboradores para o centro da missão da empresa. Ou seja, a Paraíba ganha com a chegada dessa premiação, porque isso é uma motivação a mais. Sim, muito, ganha muito, né? É um reconhecimento que não existia antes aqui na Paraíba, né? É reconhecimento de cases de sucesso, de práticas de gestão diferenciadas no nosso estado. E a gente tem muita coisa boa aqui para mostrar. Gente, é isso. A gente diretamente aqui da Fê começa nesse evento maravilhoso, onde a gente vai revelar as melhores empresas para trabalhar na Paraíba. Eu vou dar uma circulada, mas eu volto já já. E aqui ao meu lado, nosso querido Antony Campos, ele que é diretor de marketing e comercial da RTC TV Tambaú, que é uma grande parceira desse evento, né, Antony? O que significa para a RTC estar abraçando o evento de hoje? Eu acho que faz parte da nossa identidade corporativa mesmo, né? A gente, enquanto empresa, enquanto Grupo Marquise também que a gente faz parte, né? A gente valoriza muito os nossos colaboradores, né? A gente sempre quer muito que os nossos colaboradores trabalhem felizes, né? A TV Mais Feliz da Paraíba tem que começar de lá, né? Da base, essa felicidade. Então, para a gente é muito importante, porque faz parte da nossa missão, inclusive, enquanto veículos de comunicação, a gente ajudar, dar nosso pontapé aí para o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba. E por isso que a gente traz esse evento para cá, que é tão consolidado mundialmente. Consolidado mundialmente, assim, demorou para chegar aqui, né? E é claro, vocês não podiam ter perdido a oportunidade de estar junto. Não podia, não podia. Para a gente, assim, a gente cabeçou esse processo, na verdade, né? Nesse processo de reintegração da RTC, de construção da RTC. Daí a gente bateu na porta do Great Place to Work, né? Do pessoal do GPTW, se aliou à BRH Paraíba. Lançou o prêmio no ano passado, né? Porque é um ciclo que demora um ano, na verdade, né? Para a gente poder fazer a pesquisa, enfim. É todo esse processo que o pessoal vai conhecer um pouquinho mais. E daí hoje a gente está muito feliz de entregar esse prêmio para as seis melhores empresas para trabalhar aqui na Paraíba. Parabéns para a RTC, parabéns para a Ficomércio, parabéns para a GPTW pelo evento, parabéns para a Paraíba, que eu acho que, na verdade, quem ganha somos nós. Sem dúvida, eu acho que é um presente para a Paraíba. E a partir de agora, os melhores talentos vão saber onde bater nas portas para trabalhar nas melhores empresas. E aqui ao meu lado, André Vagia, superintendente lá da RTC TV Tambaú, que com muito orgulho abraçou esse projeto, né? Trazendo aqui a premiação para as melhores empresas para trabalhar na Paraíba. André, esse é um prêmio que acontece em vários países, 50 países aqui no Brasil, e pela primeira vez na Paraíba. Vocês tinham que estar juntos, né? Ah, muita alegria estar vivendo esse momento, né? Estar participando dessa trinca de aliados, junto com o GPTW e a BRH local. Então, é uma visão, um sonho que nós temos, um vínculo muito grande com a livre iniciativa, com o desenvolvimento socioeconômico. Nós temos exata noção do nosso papel nisso tudo. E acho que é um dia de festa, uma grande festa, que vai certamente marcar a vida de seis empresas paraibanas. Porque agora as experiências serão difundidas. Então, as pessoas vão saber, e os que vão acontecer, as pessoas vão descobrir os segredos de cada uma dessas empresas. Então, certamente, isso vai formar um ciclo virtuoso, né? Na gestão de pessoas e, consequentemente, na geração de riqueza e renda para o nosso Estado. Quer dizer, é a primeira de uma série, né? Vocês vão estar juntos daqui para frente, sempre? Não tem dúvida nenhuma. Acho que é uma semente que foi plantada, não um fruto que foi colhido, um belo fruto. Mas eu não tenho dúvida se, assim como em outros estados, essa árvore vai frutificar e vai trazer muito mais premiadas ao longo dos anos. Gente, eu só tenho que parabenizar a RTC, TV Tambaú, André Vajas, Fê Comércio, a BRH Paraíba, a própria GPTW. Porque, olha, o evento como esse estava faltando e agora não tem mais para ninguém. Daqui para frente, sempre juntos. Nosso quadro Bem Viver de Agora, ficando por aqui, a gente volta sempre com um assunto bem bacana para você. Grande beijo, até o próximo. Parabéns aos ganhadores desta primeira edição do GPTW aqui na Paraíba. E no próximo bloco, não perca, Dois Ambientes da Casa Cor 2018.